Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que parte do mundo você está, mas uma coisa é certa, nós estamos aqui no estúdio desde as primeiras horas da manhã de hoje acompanhando duas coisas, as eleições nos Estados Unidos, mas aí e as idiotices do Trump, né, esse grande idiota, e teve uma hora que os absurdos foram tantos que eu falei, olha, quer saber uma coisa, vou desligar a televisão e vou focar nas coisas que realmente eu gosto de fazer, novos horizontes, novos ares, novos projetos, novas rádios, e por falar em nova rádio, eu quero mostrar para você os primeiros testes das vinhetas que o Rick Jambers fez lá no Brasil, e inclusive eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de dar um grande abraço ao Rick e toda a turma dele, se você tiver interesse em fazer vinhetas cantadas, as melhores vinhetas do Brasil são o Rick que faz, então eu vou deixar um link aqui também, e o contato dele para que você possa entrar em contato com ele, para fazer as suas vinhetas para a sua rádio, para as suas rádios, ou emissoras, ou emissora, enfim, e os primeiros testes estão saindo hoje, aqui do forno, nós estamos adicionando alguns efeitos, algumas coisas aí, estamos em processo de testes de harmonia, de frases, enfim, é um processo bem legal, bem interessante, eu quero mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? A 351 será a nova rádio, que será transmitida diretamente lá da Costa da Guia, ao lado de Cascais, 20 minutos de Lisboa, uma costeira linda, um mar maravilhoso, enfim, mais detalhes da 351 eu passo para vocês logo em breve. Vamos deixar esse ano para trás, já está chegando, 2020 foi um ano assim de muitas tristezas, mas também de novos começos e novas oportunidades, e a gente tem que entrar nesse ano que está começando, tudo bem focado, com novos ares, com uma nova atitude, e coisas muito gostosas estarão chegando. Então vamos lá, estou aqui hoje acompanhando também, ó, aqui ó, dá para ver, dá para enxergar ela aqui? É a Zoe, é a Zoe, é a Zoe. Mostrar para vocês os primeiros testes da 351, vamos lá. Rádio 351, Costa da Guia, Portugal You were looking at me like you wanted to stay When I saw you yesterday I'm not wasting your time, I'm not playing no games I see you Rádio 351 I didn't know that I was broken Until I found my missing piece It seemed like every door was closing on me You were so far out of reach Costa da Guia, Portugal Rádio 351 Ponto NET 351 Ponto NET 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 Ponto NET